Senhor, o meu caminho alegre já passou Não faz sentido retornar a minha dor E há muito o meu propósito se avalou A tristeza me carregou Senhor, o doce em amar me transformou Me sinto entre os braços desta minha dor E há muito o meu propósito se avalou A tristeza me carregou Eu vou tocar a sua hora, Senhor A multidão...